O senhor se chama, por favor? José Walter. José Walter, de que, senhor José? Viana. Viana. Você vem lá do livramento? Vem do livramento. Quantas vezes o senhor já veio aqui? Dez vezes. Dez vezes? Sim. E o senhor tomou a primeira dose em que mês? Em mês de abril. Dia? Dia nove de abril. De lá pra cá o senhor já veio quantas vezes tentar tomar? No caso foi nove vezes, que é dez vezes que é uma vez que eu tomei a primeira, né? Quer dizer, tá muito complicado tomar essa segunda dose, né, senhor? Tá. Estou esperando pelos companheiros aí que tomaram também, não querem aparecer, liga pra um, não pode vir agora, é aquela coisa, tem que esperar. Bate aquela desconfiança, assim, com tanto tempo, o senhor tomou lá em abril e até agora não tomou segunda dose, fica aquela desconfiança? É, a gente fica assustado. Sobrou efeito, senhor. É, o efeito pode, já tá menos do que o que a gente esperava, né, e tá difícil pra gente, né? Dá aquele... Dá assusto. E o senhor espera agora na décima vez tomar? Espero. Tô botando fé agora. Tem cinco já? Tem cinco. E já tá ligando com os outros, tá aqui até meio dia eu acredito que eles vão chegar. Tchau.